Tecnoassist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá amigos, vamos continuar com as questões da matemática. Bom, que símbolos existem para serem utilizados no Braille Fácil? Vamos dar uma lida aqui, vou dar uma colada. Bom, o mais, que é o crase mais, o menos, que é o crase seguido de um tracinho, o sinal de multiplicação, que pode ser tanto o sinal X, a letra X, seguida pela crase, precedida pela crase, ou pode ser o asterisco, porque o asterisco é muito comum o pessoal de computação utilizar asterisco como sendo uma indicação de multiplicação. E a barra indicadora da divisão. O que mais que tem? O igual a gente já tinha visto também, né? Outros, outras codificações, percentagem, crase, percent, né? O valor absoluto, quer dizer, se você tem uma expressão que você quer calcular o valor absoluto. Em tinta, você coloca umas barrinhas do lado, o pessoal geralmente chama de módulo. Então, no caso do Braille, você coloca crase e a barrinha vertical. Para valor absoluto e crase com duas barrinhas, duas barrinhas verticais para módulo, né? São conceitos um pouquinho diferentes do ponto de vista matemático. Cifrão, por exemplo, reais, para se botar reais, é R, grande, né? De reais, R, grande, crase, cifrão, crase... O carácter dólar, né? Sei lá, que tem em cima do número 4, normalmente. Que vai ser o código do cifrão. Peraí, Antônio, eu só não estou gostando de uma coisa. Você está mostrando aqui para a gente como é que faz os símbolos no Braille Fácil. Tudo bem, eu, utilizando o Braille Fácil, vou conseguir digitar, mas eu quero aprender a ler. Eu quero olhar para um texto de matemática e quero aprender a ler. Ótimo, é isso que você vai ter que fazer agora. Você já aprendeu a escrever, agora você vai aprender a ler. Foi distribuído para você uma folhinha com diversas expressões matemáticas. Pega essa folhinha e resolva todas as questões que tem ali. E ali você vai aprender os códigos matemáticos, estão ali todas as expressões digitadas, né? E você vai utilizar, então, o Braille Fácil para poder fazer os seus testes, né? Na primeira folhinha você está limitado exatamente a isso, a esses símbolos. O mais, o menos, o vezes, o igual, né? O dólar, o cifrão, o módulo, o que mais? O valor absoluto e o percentual, o percentagem. São só esses que tem na primeira folhinha. E você deve fazer esse exercício agora, porque vai ser uma coisa muito importante você se habituar a olhar para o texto e reconhecê-lo.